Boa tarde, vou falar sobre o arquivo do professor Silva Cunha. Irei começar por referir a doação do fundo de Joaquim Moura da Silva Cunha para uma biografia do autor, a descrição e caracterização do fundo, contributo do acervo documental para o estudo da presença portuguesa no termato e uma breve conclusão. O fundo do professor Joaquim Moura da Silva Cunha foi doado ao Arquivo Nacional da Torre do Tomo pela sua filha, a doutora Maria Clara Silva Cunha, em 2007. Anteriormente à entrada na Torre do Tomo, esta documentação esteve depositada na Universidade Portuguesa, local onde o professor Silva Cunha ocupou o cargo de diretor dos Centros de Estudos Africanos e Orientais na década de 1990. Joaquim Moura da Silva Cunha nasceu em Santo Tirso em 15 de março de 1920. Queria aqui agradecer ao meu colega Fernando Costa, que me facultou algumas fotografias do Arquivo Fotográfico da Torre do Tomo, dos fundos Diário da Manhã e Época e do CENIP, do Secretariado Nacional de Informação. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, doutorou-se na Faculdade de Direito, foi docente no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e na Faculdade de Direito de Lisboa e comissária de Junto para Ultramar na Universidade Portuguesa. Ocupou ainda muitos outros cargos, como temos aqui o ver, secretário do Ministro das Colónias, quando o professor Marcelo Caetano foi ministro das Colónias, foi subsecretário de Estado da Administração Ultramarina, ministro do Ultramar, ministro da Defesa Nacional, procurador da Câmara Corporativa e vereador da Câmara Municipal de Lisboa, fundou e dirigiu a revista do Gabinete de Estudos Ultramarinos e revista Ultramar, publicados pela Universidade Portuguesa, participou no projeto de segundo plano de fomento, da alteração da constituição política e alterações da lei orgânica do Ultramar. Desempolhou muitos outros cargos, vou voltar agora a referir. Realizou várias missões de estudo em Angola, Moçambique e na Guiné. Temos aqui uma viagem que fez, isto antes de ser ministro do Ultramar e durante a vigência do ministro do Ultramar. Uma viagem que fez a Guiné, aqui em Barbatá, aqui outra imagem também na Guiné, mas em Mansoa. Irei fazer uma descrição, seguidamente, e caracterização do fundo na base de dados na rede de arquivos atuado. Os caixotes, digamos, caixas, caixotes, porque eles eram bastante grandes. Onde vinha a documentação do professor Silva Punha, eram estes, estamos aqui a ver, três, e eram 21, vinha acondicionada em 21 caixotes. Não tinha qualquer tratamento arquivístico e no ano da sua entrada foi feita a sua higienização. E assim permaneceu os caixotes. Dentro dos caixotes vinha com este aspecto, foi estas pastas, porque continham e acondicionavam os documentos. Algumas destas pastas estavam identificadas, como por exemplo esta aqui, que dizem documentos vários em Angola, outros não tinham qualquer identificação. Com a colaboração da técnica Maria José Ganchinho, foi realizada um tratamento físico. Toda a documentação foi acondicionada em pastas, maços e macetes. E a posição de carimbo e cota nas unidades de instalação. Vamos aqui a ver já a documentação tratada, posta nos nossos caixotes e arrumada nos depósitos. Toda a documentação foi botada e carimbada, todos os folhos, todos os documentos. Temos aqui um cartão do professor doutor Oliveira Salazar, para o professor Silva Cunha. Cá está a cota em baixo, a ESC, caixa 70. Agradeço aqui a colaboração da Divisão de Comunicação e Acesso, especificamente à Ana Gil, à Sandra Rodrigues e à Fátima Domingues, que ajudaram a numerar toda esta documentação. Foi feita a descrição completa do fundo todo e criaram uma estrutura na base de dados digitais, com o código de referência PTTTJMSC, do título de Joaquim Moreira da Silva Cunha. Tem uma dimensão de 417 dossiês, 60 pastas, 92 maços, 18 livros, uma caixa, 9 cadernos e depois material fotográfico. Temos documentos em português, francês, inglês, chinês e espanhol. É claro, estes chinês são documentos de correspondência, resultado de troca com o governador ou entidades macaienses. E as condições de acesso. Esta documentação obedece ao decreto de lei de 16 de 23 de janeiro de 93. Ou seja, vai à consulta, mas tem que ser expurgada a informação. É tipo de vídeo. Para simplificar. O plano de classificação estabelecido, habrá duas secções. A primeira inclui documentação produzida com o Ministro do Tramar e a segunda com o Ministro da Defesa Nacional. Eu quando comecei a mexer na documentação, eu pensava que só estava à espera de ver a documentação com o Ministro do Ultramar. Comecei a abrir uns maços e de repente olho e vejo a correspondência para o Presidente, para o Ministro da Defesa Nacional. Defesa Nacional? Fui ver a data de 74 e depois fui confirmar e realmente ele foi Ministro da Defesa Nacional entre novembro, de finais de novembro de 73 e de 74. E portanto, havia alguma documentação também como Ministro da Defesa Nacional. Por isso foram criadas as duas secções. Estamos aqui a ver o fundo, na nossa base de dados. Está o fundo e cá está a secção Ministro do Ultramar e a secção B, Ministro da Defesa Nacional. Esta secção de correspondência, que quando abre, dá uma subsérie de telegramas e dá 41 subséries de correspondência. Digamos que engloba talvez, sei lá, 80% da documentação do fundo do professor Silva Cunha. O número de registros, a verdade disponível de descrição, foi de 612. A maior parte deles são unidades de instalação, são pastas ou maços. Onde a sementação está... Há maços que têm 300 folhas de sementação e pastas que têm 200, também há, que têm se calhar só 6 ou 7. Queria agora falar sobre o contributo, digamos, o âmbito e o contributo desta documentação para o estudo da presença portuguesa no Ultramar. A tal subsérie que eu falei de telegramas, são cópias de telegramas, são cerca de 417 dossiers de telegramas, as pedidos recebidos, decados com os governadores das províncias de Angola, Moçambique, Timor, Cabo Verde, São Tomé e Penínsito, Guiné e Macau. De que é que falam estes telegramas? Basicamente de tudo. Assuntos de caráter militar, como por exemplo, tensões por parte da PIDE, chegadas de invísimos de caríneas bélicas, de caráter político, resultados das eleições dos círculos das províncias ultramarinhas, de caráter económico e financeiro, também muito, muito, pedidos de subsídios atribuídos pelo plano de fomento, nomeações de cargo, pedidos de financiamentos por parte de instituições bancárias. Aqui temos mais exemplos, exemplos de exploração, também assuntos económicos, com relação a conciliação dos fatos pela fosfogol de Cufre. Além destes que eu tenho aqui, por exemplo, estes telegramas visam e abrangem todos os assuntos possíveis que se possam pensar, como por exemplo, roubaram os pontos de exame do terceiro ciclo, muitos telegramas de felicitações, por exemplo, quando o professor Oliveira Salazar está a doente, a perguntar, as melhoras são constantes, do género, são coisas muito simples, graças curtas, explodiram três bombas de mão de fabrico russo, por exemplo, este género de documentação. No fundo, eu acho que refletem o dia-a-dia do que se passou nas províncias ultramarinas. Temos aqui alguns exemplos de telegramas, eles têm este aspecto, este diz, por exemplo, que, por favor, Vossa Excelência, PIDE comunicou ter tido três indivíduos, quatro atividades subversivas, em Santiago, dois em Santo Antão. Este aqui, a referência ao 61, confirma a encomenda de 50 espingaras da G3. Como está ali dentro daquele círculo, são todos secretos. Os telegramas são ou secretos ou cifrados. Aliás, a documentação é quase toda secreta, muito secreta, confidencial, muito confidencial, portanto, está toda conectada com uma destas designações. Depois, há muitos telegramas, só com esta frase, igual ao 18, segue-se secreto, igual ao 18 secreto, foi enviado para Cabo Verde. Muitas vezes eram iguais os textos para todas as províncias. Quanto às subséries de correspondência, são trocadas entre o Ministro e várias entidades oficiais e privadas. E aqui, no fundo, é o reflexo do que está nos telegramas, mas agora aqui, em assuntos desenvolvidos. Agora aqui, são processos de correspondência, a processão de opinião absoluta organizada, e, por exemplo, tinha um processo que o governador lhe pedia um esclarecimento sobre como agir em um ato, por exemplo, turista. E ele, às vezes, não sabia responder. Então, encaminhava para o Presidente do Conselho, que enviava um cartão, e depois o Presidente voltava a enviar a resposta, ou pedia mais documentos, por exemplo. Então, ele reunia tudo sempre num clipezinho, tinha a documentação toda, porque tinha processos, mini processos, e o que mandou, o que recebeu, e, portanto, está muito organizada aí, mantivemos essa organização. Esta correspondência é, como dizia, eu acho que é trocada com toda a gente possível, se próximo a pensar, quer entidades oficiais, diretores gerais, outros ministros, quer com as empresas, quer com empresários, com diretores, com companhias, com associações, embaixadas também com a OTAN, com, enfim, abrange mais ou menos tudo o que era empresas ou particulares ou oficiais das províncias, e também de Portugal. Nos assuntos, tal como disse, aqui com os outros não, os telegramas, muitos são com os telegramas, outros são diferentes, e aqui já são desenvolvidos, como disse, com os tais processos que eu fazia. Temos aqui, outra vez, de caráter militar, que é claro, há muita informação sobre as atividades das organizações clandestinas, dos movimentos de libertação, muita informação, muitos relatórios, depois, como digo, também sempre muitos, sempre atendo muitos agradecimentos, depois aquele tipo de informação de pedir para ser nomeado, funcionamento das entidades oficiais nas províncias ultramarinas, tem também muita documentação sobre o projeto de modulação da lei orgânica do ultramar, o professor Silva Cunha esteve muito ligado a esta lei orgânica do ultramar, mas muita documentação relativa a informações enviadas pela PIDE, nos telegramas é só, vai informação na mala da PIDE, aqui não, tem relatórios enviados, muitos, para o professor Silva Cunha, alguns também eram enviados para o Ministro da Defesa enquanto ele estava, enquanto ele esteve como ultramar, e portanto, basicamente, estes assuntos estamos aqui a ver. muitas pretensões, muitas, ele tem maços e maços de pretensões, pedidos particulares, de tudo, claro, se calhar mais de 50% financeiros, mas, mas tem de tudo para pedir, para vir a Portugal, para, se pode subsidiar um filho para vir estudar, enfim, são, são pedidos, vários, várias pretensões. Tem também muita documentação sobre a Bora Baça, tem uns relatórios, tanto na série, nas subsérios de pretensões, como também tem numa série de relatórios, lá, muitos, muita documentação relativa à Cá Bora Baça. Portanto, o caráter volta a ser igual ao dos, como já disse, dos telegramas, o tal, estes, por exemplo, aqui, os guardas vermelhos e a sua influência em Macau, quando entra a droga que condensia com o Macau, são relatados muitos incidentes por parte dos chineses que entram no território, Macau, há, por exemplo, e depois mandam fotografias, por exemplo, um colégio, não tenho bem a certeza, Nossa Senhora na Assunção, parece-me, é um colégio católico, lá em Macau, e depois vandalizaram colégios, os chineses e pegaram cartazes, e ele mandavam fotografias, daí aparecia a documentação muitas vezes em chinês. Aqui, temos um exemplo de um decreto-lei, não sei se é um projeto da lei orgânica, o professor Silva Cunha riscava, fazia emendas, cortava umas clausas, acrescentava outras, e depois vou falar das séries, das outras séries restantes, portanto, as séries de telegramas e de correspondência. São 23 séries, tenho aqui algumas, não tenho todas, como reportes de jornais, publicações relativas às províncias ultramarinas, agendas e cadernos pessoais de apontamentos, relatórios, documentação relativa às Nações Unidas, documentação relativa às sessões do Conselho Ultramarino, mapas das divisões administrativas das províncias ultramarinas, cá está a documentação relativa à lei orgânica do Ultramar português, documentação relativa à Câmara Corporativa e alguns álbuns fotográficos. Este é um exemplo de uma agenda, de professora Silva Cunha, de 1967, e o seu interior. Aqui está também a série de recortes de jornais, normalmente quando ele se deslocava a uma província ou, enfim, participava num evento importante, penso que deveria ser alguém do gabinete, fazia o recorte de todos os jornais, não só de sigal, este, por exemplo, é do Diário de Luanda, como um dos das províncias ultramarinas. E pronto, e tem essa série de recortes, este é um exemplo. Vou falar agora sobre o professor Silva Cunha, mas como ministro da Defesa Nacional. O professor Silva Cunha, como já disse, foi ministro da Defesa Nacional durante um breve, enfim, neste quatro meses, ou, não chegou, quatro meses, pelo que a documentação é muito pouca, são poucos maços da atividade dele enquanto ministro da Defesa Nacional. Foram constituídas quatro séries, uma de correspondência, é a que tem mais que se tem seis ou sete maços, esta da correspondência, uma de recortes jornais portugueses e estrangeiros relativos à situação política e militar de Portugal, documentação relativa a análise do serviço noticioso pela Direção-Geral de Segurança Interna e um boletim de serviço de informação pública das Forças Armadas. É um boletim muito secreto que era feito por as Forças Armadas e era entregue ao Diretor Lapide, a alguns ministros, ao Ministro do Sérgio dos Gostos Estrangeiros, do Ultramar, da Defesa Nacional, portanto, era de circulação interna e muito restrito. É bem como diria, quase tudo secreto e muito secreto. A correspondência recebida este pedido pelo Ministro da Defesa Nacional é trocada com o comando-chefe da região de Angola e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné e Moçambique com outros ministros, com a Sociedade Luso-Brasileira de Viaturas e Equipamentos, com a Rádio e Televisão Portuguesa, a BBC de Londres, a Secretaria-Geral da Defesa Nacional, governador de Moçambique, governador do Distrito da Vila Péria e PIDE-DGS. A PIDE-DGS tem muita correspondência, já como disse com o Ministro do Termar e aqui também com o Ministro da Defesa Nacional. Versa sobre esta correspondência, basicamente, não há mais umas coisas, mas está aqui quase tudo. Compra de material para a Força Aérea, tentativas de subversão na Guiné, nomeações, tem uma entrevista com o General Spindola, são várias páginas, linda, informações sobre a criação do Instituto de Recuperação Integrada da Pujo Vermelha Portuguesa, relatórios sobre ameaças do território de Carruinda, enfim, construção de edifícios para militares em Angola, um projeto, esta dependência, é de abril, iria ser feita, de abril de 64. revisão do contativo das reformas, é claro, há muito o reflexo dos procedimentos administrativos, não é dos funcionários nestas províncias ultramarinas. E claro, as pretensões, são sempre patentes. Temos aqui um exemplo de uma carta do Ministro da Defesa da República da África do Sul, em que escreve para o professor Silva Punha, e diz que se eu, quando é que ele lá vai, porque as coisas junta, o Ministro da Redação está muito contente com as coisas junto à fronteira de Moçambique, para se reunirem. os tais relatórios que eram muito recebidos, das situações, dos pontos de situação nas províncias, esta aqui começa com a Guiné, mas depois faz a descrição para todas as outras províncias. E uma breve conclusão para dizer que o professor Silva Punha está a ser sempre muito fortemente ligado às questões e ao estudo das províncias ultramarinas, pelos cargos que disse no princípio. Esta documentação realmente documenta a presença portuguesa no ultramar, o funcionamento do Ministério do Ultramar e a sua ligação com outras entidades públicas e privadas, o projeto de encargos sociais e financeiros da guerra colonial portuguesa, fim à aplicação da política ultramarina e refletem ainda às atividades das organizações políticas plantestinas chamados movimentos de libertação. Então, os resultados. Vai estar publicado brevemente no site do ANTT o inventário, o L713. Neste momento já está disponível online na nossa base de dados digital fazendo pesquisa avançada no título que nos estará colocado Joaquim Moreira Silva Cunha e o endereço eletrónico. Muito obrigada pela vossa... Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto